Lição 3. Equilibre, planejamento e execução. Nós falamos de reflexão e frear e acelerar, mas agora você tem que olhar o seguinte. Você deve saber equilibrar execução e planejamento. Planejamento era um dos meus pilares fracos. Não parece, né? Todo mundo olha pra mim, nossa, o Ramon é bem organizadinho, é racional, ele senta pra planejar. Nunca. Sempre foi na base do vamos fazer. Dava ideia na cabeça, já vamos fazer. Beleza? A empolgação é importante. Só que você tem que saber planejar. Dois erros dentro dessa lição de ouro. Dois erros. Primeiro, planejar tanto que você não executa. E outra, não planejar nada pra poder executar rápido. Então assim, não fica tão viciado em planejamento que você não executará nada. Então para de ficar enrolando aquele projeto que você já planejou. Quando eu falo planejamento, gente, não é aquele planejamento da faculdade de administração. Pode ser um planejamento num caderninho velho, em que você vai colocar lá o seu objetivo, a ideia, quais são os fornecedores possíveis, qual é o público-alvo possível e tal. Um planejamento de três páginas, escrita à mão, numa caneta BIC. Então você tem que ter esse planejamento pra ter um mapa. E segundo, a partir de que você tem um mapa, executar. Lição. Não execute sem pensar. Lição. Pense por um tempo. E depois foque em execução. . Abertura